Olá, queridos! Preparados para a técnica de hoje? Eu sou Helene Ourives, a sua treinadora mental. E a partir de agora, você é o dono da sua nova vida. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Nosso mundo paralelo começa agora! Então, feche os olhos. Leve toda a tua intenção, toda a tua energia para o topo da cabeça, no Chakra Coronário. Imagine, nesse momento, uma bola de luz. Nessa bola de luz, você vai colocar toda a tua energia, toda a tua consciência, todo o teu poder. E você começa a expandir, 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 como se você pudesse expandindo, expandindo, como se você pudesse expandir todo o teu ser. expandindo, além do quarto, do local onde você está, além da rua, além do bairro, além da cidade, além do país, além do planeta, além do universo. E continue expandindo, 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 expandindo. Continue expandindo, continue expandindo, agora abra seus olhos e olhe para a holofractometria. Veja os fractais se movendo, veja as imagens se movendo. O universo, ele é formado por fractais. O arquétipo da flor da vida é a origem de tudo o que existe no universo. A flor da vida contém o padrão da criação e da vida. É como se, nesse momento, você pudesse ver, através das esferas, toda a sua vida passando aí, aonde você está olhando. Nesse arquétipo da flor da vida, através desse poderoso fractal, através dessa poderosa holofractometria sagrada, emitindo energia, frequência, informação, você começa a ver cada molécula da vida, cada célula do teu corpo. Você começa a reconhecer a imagem e semelhança do padrão arquetípico da flor da vida. A sabedoria do universo, tudo inserido no código genético. O código genético inserido no DNA de cada pessoa. A flor da vida é a matriz de onde todo o universo, de onde tudo se originaliza. O seu sonho de riqueza, a prosperidade, a abundância, tudo está contido no padrão e na estrutura da flor da vida. Você só precisa formá-la dentro de si e viver a experiência de viver a sua realização holográfica. Então, neste momento, nós vamos criar uma nova assinatura vibracional, usando o poder holográfico da flor da vida, para realizar e materializar os teus sonhos. Neste momento, o padrão da criação da vida começa a tomar forma do teu sonho. Visualize durante alguns segundos, olhando fixamente para esta holofractometria. E agora, feche os olhos e mentalize visualizando tudo aquilo que você estava vendo com os olhos físicos. Veja um grande holograma no formato da flor da vida, a 30 centímetros de você, com 5, 10 metros de altura. E você começa a ver, nessa matriz holográfica, no formato da flor da vida, você começa a ver o teu sonho, como se ele fosse realidade. Um filme em movimento. Um filme em movimento. Isso. Veja o que você está vendo. Ouça o que as pessoas falam para você. Sente o que você está sentindo, tomando posse desse sonho. Muito bem. E agora? Observe. Dê uma legenda para cada situação. O que é esse sonho? Fale mentalmente. O que é? O que você está vendo nessa matriz? É um carro? É o sucesso? É a realização? É a paz? O que é esse sonho? Qual a cor desse sonho? Qual o som? É uma música? É um telefone tocando? Qual o som que simboliza que isso está acontecendo agora? É uma plateia? É uma música? São carros? É uma buzina? Qual o som do teu sonho? Qual o cheiro? É o cheiro do corpo de uma pessoa? É o cheiro de uma roupa em especial? É o cheiro da natureza? É o cheiro do sucesso? É o cheiro da vitória? Qual é o cheiro que simboliza para o teu cérebro? Para o teu corpo? Para o teu DNA? Que esse sonho é real? Talvez o cheiro do teu casamento? Das flores? Talvez o cheiro de uma bebida? De um jantar? De um jantar romântico? Talvez o cheiro? O cheiro de uma casa nova? O cheiro de um carro novo? Qual é o cheiro que simboliza? Qual é o tato? Toca no teu sonho? Toca! Qual a textura? Qual a textura que possa simbolizar que esse sonho já está na tua vida? É você tocar no banco de couro do teu carro? Talvez é você tocar na embreagem, no volante do carro? Talvez o teu sonho seja uma aliança? É você tocar nessa aliança, olhar para a aliança, ver a cor dela e sentir o que você está sentindo? Talvez o teu sonho seja ser mãe, ser pai. Então talvez o toque seja pegar o teu bebê, trocar o teu bebê, tocar no teu bebê. Qual é o toque? Qual a textura? Qual é a textura? Talvez o tato, talvez seja um microfone, talvez seja abrir a porta do teu consultório, talvez seja você jogar na tua cama e tocar no teu colchão, tocar nos teus lençóis, tocar no teu sofá novo. Talvez seja uma plateia que você está assistindo alguém, sendo treinado por alguém. Talvez seja você tocar nessa cadeira e saber que você está ali e que isso é real. Qual é o toque? Sinta o toque. Isso. E o que você está sentindo? Pergunta para você e dê uma legenda. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Esse sonho é real. Olha para esse sonho que você tocou, que você viu, que você sentiu. O que você está sentindo? Se isso estivesse acontecendo agora, como está acontecendo ali com os olhos da alma dentro da tua mente. O que você estaria sentindo? Sinta isso. Dê o sorriso que você estaria dando. O que você estaria falando? Como estaria o teu semblante? Isso. Muito bom. Isso. E diga para você, isto é real. Isto é real. Isto é real. Com mais sorriso, com mais convicção. Isto é real. Isto é real. Está feito. Está feito. Está feito. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu sou um milagre. 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 Sou grato. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me acolho. Eu me aprovo. Eu me apoio. Eu aceito. Assim como eu sou. O eu sou. Eu amo. Assim como eu sou. O eu sou. Eu me agradeço. Assim como eu sou. O eu sou. Eu sou o poder. Eu sou o milagre. Eu sou o luz. Eu sou o divino. Eu sou o eu sou. Amém.